O salmista já dizia, Senhor, não me deixa faltar para que eu não murmure. Também não me dê em abundância para que eu não me esqueça do Senhor. Me dê o que eu necessito, dizia o salmista, para que haja contentamento em meu coração. Mas o Paulo está nos ensinando isso. O segredo de nós vivermos uma vida contente. E, meus irmãos, ter contentamento é algo desafiador, porque as pessoas são volúveis em seus sentimentos. Ora, nós percebemos que nós mesmos, os nossos irmãos e nossa convivência, aqueles que estão à nossa volta, ora nós percebemos que, ora estão bem, ora estão tristes, ora estão sem esperança, ora estão com uma esperança. É uma inconstância terrível. Nós percebemos que, muitas vezes, nós mesmos e muitos irmãos que comungam da fé conosco, ora estão com a fé mais fortalecidas, ora estão enfraquecidos na fé. E há sempre essa inconstância por falta de contentamento. A maior tristeza na vida do cristão é perceber que ele, após ter encontrado a vida em Cristo, a razão do viver em Cristo, ter sido nascido de Deus em Cristo Jesus, ele procura algo que possa promover grandes alegrias em nossas vidas afora Cristo. A maior tristeza na vida do cristão é perceber que ele está em expectativa ainda de vida, procurando uma grande realização em sua vida, procurando um grande evento em sua vida que possa trazer grande alegria ao seu coração. Meus irmãos, quando lemos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o apóstolo introduz a sua carta, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor por nós já havermos sido abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós precisamos entender essa nossa posição de sermos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. o que isso representa, o que isso significa em nossas vidas. E quanto mais nós entendermos dessa nossa posição em Cristo, mais nós teremos contentamento, mais nós perceberemos que nós somos plenamente satisfeitos em Jesus e que nós não precisamos de mais nada para expressar a nossa alegria em nossas vidas, nossa real satisfação no Senhor. Então, se nos faltar algumas coisas, se nos faltar algo aos nossos olhos que nós imaginamos ser necessário, ou se nós tivermos, além daquilo que nós pensamos que temos, meus irmãos, nós realmente não entendemos o que o Senhor fez por nós. O apóstolo, ele responde, o mistério, o segredo do seu contentamento. Está no versículo 13, a razão pela qual o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Está no versículo 13, o segredo, o segredo, o Paulo revela o segredo, o que aprendeu a viver, o que vive de maneira contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. é aprender que nós somos fortalecidos em Jesus. Fortalecidos no Senhor. Você perceber que a sua força vem do Senhor. Você perceber que o Senhor introduz a sua força em sua vida e você, firmado no Senhor, fortalecido no Senhor, você pode enfrentar qualquer situação da sua vida. Você não está só. A percepção que o apóstolo Paulo tinha ao afirmar de ser fortalecido no Senhor é que ele não estava só para enfrentar qualquer desafio, qualquer situação em sua vida. irmão, não é fácil você enfrentar momentos de adversidades, momentos de escassez e também momentos de abundância. Nós corremos o risco de nós, ao percebermos a necessidade ou a falta de alguma coisa, nós murmurarmos o Senhor. Nós falarmos, nós murmurarmos contra Deus. Nós corremos o risco também de, ao ter em abundância, em ter mais do que nós necessitamos, de nós nos esquecer do Senhor. Quantas vezes, e muitos irmãos, quantas vezes vivem momentos de fartura, de abundância em sua vida, não esquece de orar. Quantos irmãos estarem vivendo momentos prazerosos, momentos que dizem, olha, estou vivendo o melhor momento da minha vida, em que tudo está dando certo, e as coisas estão realmente vindo em abundância, os irmãos correm o risco de não mais orarem como deveriam, não mais lerem as escrituras como deveriam, não mais buscaram o Senhor em comunhão como deveriam. E aí, irmãos, é um perigo. Porque os irmãos, em determinado momento, nós, em determinado momento de grande abundância em nossas vidas, parece perceber que a fonte de nossa alegria, de satisfação, não é o Senhor, mas aquilo que nós estamos desfrutando no momento. E quantos irmãos correm o risco de, no momento de necessidade, pensarem que Deus esqueceu, que o Senhor não mais olha para ele, que o Senhor não mais olha para aquela pessoa, que fora abandonado pelo Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo, que ele, fortalecido no Senhor, ele pode enfrentar toda e qualquer situação. Esse aqui é o segredo, viver contente em toda e qualquer situação, por estar fortalecido no Senhor, por perceber que a força é o Senhor. Se vem a necessidade, se vem o desafio, se vem o momento tempestivo, ele está seguro no Senhor, ele não vai cair, ele não vai ser derrotado, porque ele está fortalecido no Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. E o apóstolo somava à sua vida tantas experiências a que pudesse compartilhar que os momentos adversos da sua vida foram superados por ele estar fortalecido no Senhor.